Que lugar lindo! Será que eu vou conseguir achar um nenenzinho? Ai, esse neném é muito feio, não quero! Peraí! Ah, não! É o Cebolinha! Meu Deus! Mas eu caí com classe, hein, ó! Cebolinha, o caso é grave, você vai ter que operar! Ai, meu Deus! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Rafaela! E eu sou o Lucas! E hoje nós estamos aqui pra jogar Adopt Me! Vamos lá? Oi, pessoal! Hoje eu vou ser a Mônica aqui no Roblox e eu vou adotar um nenenzinho e eu quero o neném mais lindo que tem aqui nesse jogo, hein? Então eu vou lá tomar o meu banho vou pentear o meu cabelo já estou até escutando o somzinho dele falando, gente! Tomei aquele banho agora eu vou lá encontrar o meu filho! Uau! Túnel para a ilha de adoções! É aqui que mamãe está chegando! Filho! Mamãe chegou! Nossa, que lugar lindo! Será que eu vou conseguir achar um nenenzinho? Ai, esse neném é muito feio, não quero! Nossa, deixa eu ver aqui! Acho que tem mais um neném aqui! Ai, esse neném aqui é um neném! Ih, eu estou escutando alguém chorar, gente! Calma, filho! A mamãe Mônica está chegando! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Está chovendo? Ai, você também não! Você é muito feio! Não quero! Está tão difícil achar um neném, gente! Eu estou escutando alguém chorando perto de mim! Ai, eu achei um bebê! Vem cá com a mamãe! Vem com a mamãe! Nossa, que nenenzinho mais bonito! Eu achei, pessoal! Eu achei o neném mais lindo! Peraí! Ah, não! É o Cebolinha! Ah, ah! Eu adotei o Cebolinha, pessoal! Eu vim aqui para adotar um bebê lindo e acabei adotando o Cebolinha! Você sempre me perseguindo, né, Cebolinha? Não, não, não! Ai, mas agora o que eu vou fazer, gente? Será que eu lavo ele aqui? Não! Por que você saiu do meu colo, Cebolinha? Volta aqui, seu menino levado! Cebolinha! Você não está de brincadeira com a minha cara, não, né? Eu quero! Por que você não quer a sua mamãe mais linda que existe nesse Roblox? Eu quero uma mamadeira! Você quer uma mamadeira? Ih, Cebolinha! Olha isso aqui! O seu bebê está imundo! Dê um banho nele! Ai, meu Deus do céu! É bem que eu estou sentindo um cheirinho! Cadê você, meu filho? Estou atrás de você! Então vem aqui no colinho de mamãe! Estou indo! Para a gente ir mais rápido! Vem cá, meu amor de mamãe, filha! Eu quero um banho! Cebolinha! O que? Mamãe vai te dar um banho muito gostoso, tá? Porque os banhos da Mônica são os melhores banhos do mundo! Você sabia? Não! Ai, Cebolinha! Eu queria um neném bonito! Mas como eu só peguei você, eu vou cuidar muito bem de você, tá? Uhum! Vamos tomar banho, então? Uhum! Iupi! Ó, está ficando limpinho, hein? Eu estou com o sininho da mão! Está ficando limpinho, filho! Eu estou com o sininho da mão! Iupi! Vem cá! Vem, filho! Mônica! Estou com o sininho da mão! Vem cá, porque a mamãe já te deu um banhozinho e agora está na hora de você dormir! Estou no seu quartinho! Vem ver seu berço! Olha que berço lindo, filho! Gente, o Cebolinha tem que estar bonitinho de bebê, né? Ele está sonolento! Eu acho que ele vai dormir, hein? Pronto! Já dormiu bastante, hein? Neném aqui na minha casa não dorme! Já sei! Vamos passear? Uhum! Você quer ir no parquinho? Sim! Então vamos no parquinho brincar muito, né? Ipá! Eu quero um escorregador! Iupi! Vamos lá! Calma aí, filho! Você está muito rápido! Ô, Cebolinha! O que está na sua mão? O meu sanção! Você pegou o meu sanção? Não, assim não! Ah, muito bem! Porque eu escondi ele muito bem escondido lá embaixo da minha cama! Então vamos para o parquinho, filho Cebolinha! Vem aqui, seu menino levado! Cuidado com o carro! É aqui o parquinho! Ah, meu Deus! Esse cara está me atropelando! Cebolinha! O que é o parquinho? Brinca direitinho, porque eu vou ficar te vigiando, hein? Foi um escorregador! Isso! Vai, Cebolinha! Gente, o meu filho Cebolinha está muito feliz aqui! E eu fico feliz também! Ei, Cebolinha! Foi um escorregador! Cuidado, Cebolinha! E é muito alto para você, filho! Ai, meu Deus do céu! Cadê você, seu menino levado? Eu fui no escorregador e fábio tão legal! Ai, meu Deus! Você se machucou não, né? Não! Ai, caí! Não fui no escorregador! Cadê você, Cebolinha? Aqui no pula-pula! No pula-pula! Cadê você? Aqui no pula-pula! Nossa, como você pula alto! Deixa eu pular também para ver se é legal! Iope! Que legal! Eu gostei muito desse pula-pula! Iope! Uaaaa! Meu Deus! Mas eu caí com classe, hein? Ó! Eu caí com a mãozinha aqui na cintura! Eu tenho classe ao cair! Não! Calma, meu filhinho, Cebolinha! Para de chorar! Mamãe chegou! Shhh! 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 Gente, mas esse Cebolinha dorme muito rápido! Agora que eu percebi! Ficou de noite! Não acredito! Eu nem te dei nada para comer, né? Vamos lá! Eu vou procurar alguma coisa para você comer! Aí! Eu quero comprar alguma coisa! Tá bom! A mamãe Mônica vai comprar uma coisinha para você comer! Depois eu vou te levar para casa para você dormir, tá bom? Tá! Cadê você? Aqui! Entra aqui comigo, então! Mamadeira! Você quer uma mamadeira? Sim! Olha quanto que é! Mamãe tá! Muito bem! Mamãe tá! Mamãe tá! Cadê você? Aqui! Vamos para casa que eu vou te dar lá em casa! Vamos lá! Eu vou! Eu vou! Para casa agora eu vou! Cuidar do Cebolinha! Cuidar do Cebolinha! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Mônica! Eu vou! O que, Cebolinha? Deixa eu cantar direito, garota! Você não pode comprar uma casa? Mas eu já tenho uma casa! Mas você quer comprar? Eu não! Eu quero ir para a minha casa botar para você para dormir! Porque eu estou cansada de correr atrás de você! E eu vou comprar uma casa para mim! Só quando você crescer, né? Mas eu vou crescer! Não cresceu, não! Pronto, Cebolinha! Chegamos na nossa casinha! Mamadeira! Toma, mamadeira! Me dá! Toma! Me dá! Ai, deixa eu só experimentar! Pronto! Você subiu nas minhas costas, Cebolinha! Eu quero mamadeira! Você pegou a minha mamadeira! Eu quero beber! Eu quero beber mamadeira! Então, Bebe, cadê você? Bebeu tudo, meu filho? Quase, mas já apareceu! E é hora de ir para a escola! Vem para a escola! Eba! Cebolinha, chegamos aqui! Você já está com fome? Sim, eu quero andar de balão! Que andar de balão? Eu não me sinto bem! Vamos para o hospital! O que você está sentindo, Cebolinha? Eu estou com dor! Ai, ainda bem que a gente está aqui no hospital! Vamos entrar, então! Ai! Médico! Socorro! Emergência! Emergência! O meu filho não está se sentindo bem, médico! Enfermeiro, joelho! O meu filho não está se sentindo bem! Bem-vindo ao hospital! Os partos estão à esquerda! O dor do coração na direita! Ai, Cebolinha, me fala! O que você está sentindo? Dor nas pernas ou dor no coração? Dor nas costas! Nas costas? Então vamos vir para cá, filho! Vem atrás de mim! Doutor, você está aqui? Cebolinha, o caso é grave! Você vai ter que operar! Ai, meu Deus! Deita aqui nessa máquina! Não, não sou eu, não! Não sou eu, é o meu filho! Pronto, a médica chegou, filho! Ela vai resolver o seu problema! Ela está resolvendo? Está melhorando? Ela te deu uma injeção? Nossa, mas chegou muita gente aqui passando mal, hein? Será que todas as crianças estão passando mal? Melhorou, filho? Não, não sou eu, não sou eu, não sou eu! Ai, que bom! Então vamos embora do hospital, porque eu não fojo do hospital! Oi, filho! Você está novinho em folha! Já sei! Vamos voltar para o parquinho, já que você está novinho em folha? Oh, Mônica, me segue! Aqui! Em nossa barca! Volta aqui, garoto! Você quer dormir nesse... Oi, doutora Coração! Tudo bem? O meu filho veio aqui tirar uma sonequinha, porque ele não quer dormir em casa! Olha que menino lindo, gente! Cebolinha! Eu amei adotar você, sabia? Eu posso ficar com você para sempre comigo? Sim! Eu sou uma boa mãe? Ah, então a gente vai gravar muito mais vídeos assim, né? Tá bom! Boa noite, então, filho! Boa noite! Tô, mas sonha com o meu sanção! Bom, pessoal, a Mônica adotou Cebolinha! E agora ela está cuidando direitinho dele! Fique acompanhando a gente no nosso canal, que vai ter muito mais vídeos assim! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até! Tchau, tchau!